Oi pessoal! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e esta é a aula número 1 sobre a Ditadura Militar no Brasil. O dia 1º de abril de 2014 marcou o aniversário de 50 anos do golpe de Estado responsável pela implantação da Ditadura Militar no Brasil. De 1964 até 1985 foram escritos alguns dos capítulos mais violentos e obscuros da história de nosso país. Este é o tema sobre o qual iremos dedicar a nossa atenção a partir de agora. A nossa primeira tarefa é definir o conceito de Ditadura para compreender o que ocorreu no Brasil a partir de 1964. Em primeiro lugar a Ditadura é um regime de governo onde todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, um grupo ou um partido. Na Ditadura existe um pequeno grupo dirigente que assume o comando do país e impõe suas decisões sobre o restante da população com o uso da violência. No caso do Brasil o grupo dirigente responsável pela tomada de todas as decisões era composto pelos membros das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Os militares tomaram para si o poder de tomar todas as decisões em nome do povo brasileiro. Em segundo lugar, um governo ditatorial não admite oposição a seus atos e ideias. Possui poder e autoridade absoluta. É um regime antidemocrático onde não existe a participação da população. Ou seja, nos países em que a Ditadura foi implantada havia uma única conduta, um único modo de agir, um único ponto de vista considerado correto. Tratava-se daquele que era imposto e estabelecido pelo governo ditatorial. Na Ditadura você não tem o direito de discordar das decisões políticas impostas pelo governo. Você tem a opção de discordar e ficar calado. Se você demonstrar publicamente sua oposição ao governo ditatorial será preso, torturado e sumariamente eliminado. Por isso a Ditadura é um governo antidemocrático. Democracia significa o povo no poder, ou então a representação política do povo. A Ditadura destrói e combate toda e qualquer forma de representação política do povo pelo uso constante da violência e da repressão. Em terceiro lugar, observamos que nos regimes democráticos o poder é dividido entre Legislativo responsável pela produção das leis, Executivo responsável pelo governo do povo e pela administração dos interesses públicos e o Judiciário responsável pela interpretação, aplicação e julgamento das leis. Na democracia os três poderes são harmônicos e interdependentes entre si. O motivo de sua separação é evitar a concentração e o abuso do poder. Já na Ditadura não há essa divisão. Todos os poderes ficam concentrados nas mãos do governo ditatorial, ou seja, o mesmo grupo é o responsável pelo governo, pela produção, aplicação e julgamento das leis de um país. Dessa forma eles estabelecem um padrão de governo em que toda a população é obrigada a respeitar e obedecer. Caso contrário será julgada e condenada de acordo com as leis criadas pelo governo militar. E, por último, a Ditadura Militar é uma forma de governo onde o poder é totalmente controlado por militares. A implantação de governos militares ocorreu praticamente ao mesmo tempo no Brasil e em toda a América Latina a partir da década de 1960. Será que isso é uma coincidência ou existiu algum fator externo que favoreceu a implantação de ditaduras militares nesta parte do planeta? Essa é uma pergunta que iremos responder em nossa próxima aula, onde iremos analisar o que estava acontecendo no mundo na década de 1960. Sem essa informação nós não conseguiremos entender a implantação de governos ditatoriais no Brasil e em seus vizinhos da América Latina. Fica aqui um importante lembrete! Caso você queira apoiar a continuidade de nosso canal no Youtube leia a descrição do vídeo e faça uma doação para o nosso projeto. Você também pode nos ajudar curtindo, comentando e compartilhando este vídeo entre seus amigos. Nós lhes seremos eternamente gratos por essa imensa ajuda. Um forte abraço e até a nossa próxima aula! Olá pessoal! Eu sou o Gêner Cristiano do canal Historiação Humanas e esta é a aula número 2 da nossa série de vídeos sobre a Ditadura Militar no Brasil. Em nossa última aula nós observamos que as ditaduras militares foram implantadas praticamente ao mesmo tempo no Brasil e no restante da América Latina a partir da década de 1960. Seria isso uma mera coincidência do destino ou forças externas estariam influenciando a política na América do Sul? A resposta será apresentada a vocês a partir de agora. Para responder a esta pergunta nós precisamos entender o que estava acontecendo no resto do mundo no período em que a Ditadura Militar foi implantada no Brasil. A partir deste momento nós vamos estabelecer um link entre a história do Brasil e a história geral. Lembre-se, nós vivemos cada vez mais em um mundo interligado. É impossível entender a história do Brasil sem conectá-la com o contexto internacional. Bom, a situação era esta aqui. O mundo estava em guerra. Guerra Fria. Na década de 1960 o mundo estava passando por um dos piores momentos da Guerra Fria. A guerra que colocou de um lado a União Soviética, representante e líder do bloco socialista e do outro lado o seu arquirrival, os Estados Unidos da América, representante e líder do bloco capitalista. A Guerra Fria começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ao final da guerra mais assassina da história da humanidade União Soviética e Estados Unidos tornaram-se as duas principais superpotências mundiais. Socialismo e capitalismo entraram em uma disputa geopolítica em que o objetivo era conquistar aliados e impedir o crescimento do inimigo. Desse modo a União Soviética agia de forma a expandir os governos socialistas em várias regiões ao redor do mundo. Por outro lado, os Estados Unidos investiram bilhões de dólares para conquistar mais aliados para o bloco capitalista e impedir a todo custo o avanço do socialismo. Na verdade a Guerra Fria foi composta por várias guerras em que a União Soviética e os Estados Unidos nunca se enfrentaram diretamente. O confronto direto ocorria entre os aliados dos soviéticos e os aliados dos norte-americanos. Um dos episódios mais dramáticos da Guerra Fria começou com a Revolução Cubana. Fidel Castro e Ernesto Che Guevara lideraram um golpe de Estado que derrubou a ditadura de Fugêncio Batista, o então governante da ilha de Cuba. Junto com a queda do antigo governo também teve fim a longa trajetória de influência e favorecimento que o governo dos Estados Unidos tinha no Estado Cubano. Enfim, o novo governo instalado por Fidel Castro em Cuba fez com que os Estados Unidos perdessem uma importante área de influência na região do Caribe. E para piorar ainda mais a situação, Fidel Castro implantou em Cuba um governo socialista. Depois que o governo norte-americano liderou uma tentativa fracassada de invasão a Cuba para derrubar o governo de Fidel Castro as coisas ficaram ainda piores, pois para se defender dos ataques dos norte-americanos Cuba se colocou definitivamente na órbita de influência da União Soviética. Ou seja, Cuba era um governo socialista protegido pela União Soviética em uma área de influência comandada pelos Estados Unidos. Mas o pior ainda estava por vir. No ano de 1961 ocorreu o episódio conhecido como a Crise dos Mísseis, momento em que o mundo ficou à beira de uma guerra nuclear envolvendo diretamente soviéticos e norte-americanos. Mísseis soviéticos foram instalados em Cuba e apontados na direção dos Estados Unidos. Depois de uma delicada negociação diplomática os mísseis foram retirados de Cuba e a guerra nuclear felizmente não aconteceu. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, o contra-ataque dos Estados Unidos não tardou em acontecer. O governo norte-americano liderou um embargo econômico à ilha de Cuba que durou várias décadas. Este bloqueio econômico praticamente quebrou a economia de Cuba, colocando-a em uma dependência extrema da União Soviética para manter sua economia viva. Além disso, os Estados Unidos queriam confirmar que novos governos socialistas jamais seriam novamente implantados no continente americano, a sua principal área de influência no mundo. Para que isso ocorresse, o governo dos Estados Unidos passou a financiar e apoiar uma série de golpes de Estado responsáveis pela implantação de ditaduras militares na América Latina. Esses governos militares seriam um escudo para reprimir, combater e exterminar novos governos socialistas que porventura tentassem se instalar na América Latina. Foi assim que ocorreu a implantação de ditaduras militares no Brasil e no restante da América Latina a partir da década de 1960. Ou seja, não foi mera coincidência. Foi uma intervenção direta dos Estados Unidos para combater a expansão do comunismo no continente americano depois da Revolução Cubana. Nós terminamos a nossa aula por aqui. Em nosso próximo vídeo iremos analisar o desenvolvimento do regime militar no Brasil. Nosso primeiro alvo de análise será o governo do primeiro presidente militar. Ou seja, o governo de Carcelo Branco desenvolvido entre 1964 e 1967. Antes de terminar um importante lembrete. Caso você queira apoiar a continuidade de nosso canal no Youtube leia a descrição do vídeo e faça uma doação para o nosso projeto. Você também pode nos dar uma valiosa ajuda curtindo, comentando e compartilhando este vídeo entre seus amigos. Nós lhes seremos eternamente gratos por essa imensa ajuda. Um forte abraço e até a nossa próxima aula! Olá pessoal! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e esta é a aula número 3 da nossa série de vídeos sobre a Ditadura Militar no Brasil. Na aula de hoje nós vamos analisar o governo do primeiro presidente da Ditadura Militar. Estamos falando de Castelo Branco que esteve à frente do governo do país entre 1964 e 1967. O governo de Castelo Branco marcou o começo da Ditadura. O golpe político militar que colocou fim à democracia no Brasil aconteceu em 1º de abril de 1964. Este golpe de Estado foi responsável pela derrubada do presidente João Goulart, também conhecido como Jango. Tão logo os militares se estabeleceram no poder começou uma longa e violenta jornada de caçada e repressão aos grupos políticos de esquerda que haviam apoiado as reformas de base do ex-presidente João Goulart. Lembre-se, nós estamos falando de acontecimentos que ocorreram na década de 1960. Neste contexto ser politicamente de esquerda significava apoiar a União Soviética, Cuba, Fidel Castro e o socialismo. Por outro lado, ser considerado politicamente de direita significava apoiar os Estados Unidos, o capitalismo e a preservação da propriedade privada. Quando eu falo grupos políticos de esquerda estou me referindo aos grupos que defendiam os interesses dos operários, a reforma agrária e o fim do favorecimento das empresas estrangeiras que enriqueciam explorando economicamente o Brasil. Naquela época este tipo de posicionamento político era identificado como sendo de um indivíduo socialista ou comunista. Embora haja diferenças do ponto de vista teórico, socialista e comunista eram praticamente expressões sinônimas naquele período. Dentre os principais grupos políticos de esquerda, caçados e reprimidos pelos militares podemos citar a União Nacional dos Estudantes , a Central-Geral dos Trabalhadores , e as Ligas Camponesas. Todos eles foram colocados na ilegalidade e passaram a agir clandestinamente, sob o risco de serem considerados criminosos e punidos pelas leis criadas durante a ditadura militar. A partir de agora preste muita atenção. Nós vamos analisar a definição de um ato institucional. Os atos institucionais foram os principais instrumentos jurídicos criados pelos militares para tornar legal todas as suas decisões políticas e econômicas. Você não irá compreender adequadamente a ditadura militar no Brasil sem um adequado entendimento a respeito dos atos institucionais. O ato institucional é um conjunto de leis de exceção decretadas durante os governos militares brasileiros entre 1964 e 1985. Lei de exceção significa lei que anula a Constituição anterior, lei que anula a democracia, lei que anula o Estado de Direito, lei que anula as possibilidades de defesa de um cidadão em caso de atos de injustiça. Em um Estado político de exceção a lei expressa unicamente as vontades e os desejos do grupo que está instalado no poder. Caso você discorde dessas leis de exceção se tornará um criminoso e será punido pelos grupos instalados no poder. No caso do Brasil você seria punido pelas leis criadas pelos militares. Preste atenção nessa informação. O ato institucional era uma ordenação jurídica que tinha como principal característica a sua superioridade em relação à Constituição oficial do país, tendo inclusive a prerrogativa de cancelá-la. Foi por meio dos atos institucionais que os governos militares cancelaram gradativamente todas as liberdades individuais com o objetivo principal de punir os opositores do governo. Em nossa próxima aula iremos concluir a análise do governo do primeiro presidente da ditadura militar. Iremos dar especial destaque para os atos institucionais nº 1, 2, 3 e 4, todos eles criados durante o governo de Castelo Branco. Antes de encerrar temos um importante lembrete. Caso você queira apoiar a continuidade de nosso canal no Youtube, leia a descrição do vídeo e faça uma doação para o nosso projeto. Você também pode nos dar uma valiosa ajuda curtindo, comentando e compartilhando este vídeo entre seus amigos. Nós lhes seremos eternamente gratos por essa imensa ajuda. Um forte abraço e até a nossa próxima aula! Olá pessoal! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e esta é a aula número 4 da nossa série de vídeos sobre a Ditadura Militar no Brasil. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à análise do governo do primeiro presidente militar. Haverá uma especial atenção para os atos institucionais nº 1 e 2. Todos eles foram produzidos durante o governo de Castelo Branco. Em nossa última aula foi feita uma análise da definição de Ato Institucional. Sugerimos que você assista a aula nº 3 para compreender melhor os assuntos que serão tratados a partir de agora. Tudo começou com o Ato Institucional nº 1, conhecido como AI1, publicado no ano de 1964. Suas principais características são essas aqui. Houve a transferência do poder político para os militares. Ou seja, quem mandava no Brasil a partir daquele momento eram os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Também foram estabelecidas eleições indiretas para a escolha do próximo presidente. Eleição direta é aquela em que há a participação popular. O povo vota e escolhe o presidente da República. Já na eleição indireta não existe a participação popular. Quem vota e escolhe o presidente é um colégio eleitoral formado pelos deputados federais e senadores. E adivinha quem comandava o colégio eleitoral que escolheria o novo presidente? Obviamente os militares. O colégio eleitoral apenas confirmaria o nome da pessoa indicada para o cargo da Presidência da República. Outra decisão importante do Ato Institucional nº 1 foi a autorização dada ao Poder Executivo, ou seja, ao Presidente da República, para caçar mandatos e suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos. Em um governo democrático somente o Poder Legislativo tem a permissão para tomar esse tipo de decisão. As pessoas que tiveram seus direitos políticos cassados eram membros da oposição que tentavam combater a destruição da democracia no Brasil. O Ato Institucional nº 2 foi decretado em 1965. Novamente ele estabeleceu que as eleições para o cargo de presidente seriam indiretas. Repetindo, na eleição indireta o povo não vota, não há participação popular. A função de escolher o novo presidente ficaria sob a responsabilidade de um colégio eleitoral composto por deputados federais e senadores. Eles apenas confirmariam o nome do presidente indicado pela Junta Militar. Agora nós temos uma informação muito importante. Houve a dissolução de todos os partidos políticos. Ou seja, todos os partidos políticos existentes até aquele momento foram extintos. Em seu lugar foi criado o Bipartidarismo, ou seja, um sistema político composto por apenas dois partidos políticos. De um lado estava a Arena, representando o Partido do Governo Militar, o Partido da Situação. Do outro lado estava o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que por sua vez representava o Partido da Oposição permitido pelo Governo Militar. O Bipartidarismo foi uma estratégia utilizada pelos militares para enfraquecer os grupos políticos de oposição, colocando-os dentro de um mesmo bloco, facilitando o controle e a repressão. O Ato Institucional nº 2 ainda estabeleceu o direito do Poder Executivo de fechar o Congresso Nacional e colocá-lo em recesso. Ou seja, toda vez que o Congresso Nacional tentasse impedir uma decisão política tomada pelos militares ele seria fechado e colocado em recesso. Podemos concluir que a representação política durante a ditadura militar era um teatro, pois quem de fato mandava no país eram os militares instalados no poder. Em nossa próxima aula iremos concluir a análise do governo do primeiro presidente da ditadura militar. Iremos destacar os Atos Institucionais nº 3 e 4, o SNI, Serviço Nacional de Informação, o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo e o Definitivo Alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. Temos um pedido para fazer a você. Caso você queira apoiar a continuidade de nosso canal no Youtube, leia a descrição do vídeo e faça uma doação para o nosso projeto. Outra maneira valiosa de nos ajudar é se inscrevendo em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe essa informação e ajude a manter o canal História e Ação Humanas. Desde já o nosso muito obrigado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi pessoal, eu sou o Jener Cristiano do canal História e Ação Humanas e esta é a aula número 5 de nossa série de vídeos sobre a ditadura militar no Brasil. Na aula de hoje nós vamos finalizar a análise do governo do primeiro presidente militar. Haverá uma especial atenção para os Atos Institucionais Números 3 e 4. Analisaremos também o SNI, Serviço Nacional de Informação, o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo e o Definitivo Alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. O Ato Institucional Número 3, o AI-3, foi decretado em 1966. Ele estabeleceu a eleição indireta para os cargos de Governador e Vice-Governador. Ou seja, não havia a participação do povo para a escolha do Governador e de seu Vice. Na prática isso significa que somente seriam eleitos para Governador e Vice-Governador os nomes de confiança e permitidos pela ditadura militar. Além disso, a escolha dos prefeitos das capitais brasileiras ocorreria da seguinte forma. O Governador escolhido e permitido pelos militares deveria indicar o nome de um prefeito. Posteriormente as Assembleias Legislativas Estaduais deveriam aprovar o nome desse prefeito indicado. Este era mais um instrumento de controle estabelecido pela Junta de Governo Militar. Somente ocupariam os cargos de prefeitos e governadores os indivíduos que fossem considerados de confiança pelo Governo da Ditadura Militar. Por fim, nós temos o Ato Institucional Número 4, o AI-4, estabelecido em 1966. Ele apenas convocou o Congresso Nacional e o Ato Institucional para que ele votasse e promulgasse a Constituição de 1967. Temos aqui uma observação importante. Os militares tentavam criar perante o povo a impressão de que as leis e a representação política continuavam em vigor. Uma Constituição outorgada é uma Constituição imposta pelo uso da força. Sem a participação dos representantes do povo, tais como deputados federais e senadores. A Constituição de 1967 foi promulgada, ou seja, foi votada e aprovada por deputados e senadores. Porém, eles fizeram isso apenas atendendo as ordens, desejos e decisões do Governo Militar. A Constituição de 1967 foi escrita de acordo com as regras ditadas pelos militares. A única função do Congresso Nacional naquele momento era votar e aprovar a Constituição de 1967 sem fazer nenhuma alteração em seu texto. Caso contrário, a força seria utilizada para garantir a sua aprovação. Vamos falar agora sobre a criação do SNI, o Serviço Nacional de Informação. O SNI era o serviço de inteligência criado pelos militares. Sob o comando do General Golbere de Couto e Silva, o seu objetivo era preservar a segurança nacional, ou seja, encontrar e reprimir o comunismo. Está lembrado da Guerra Fria analisada nas aulas anteriores? Pois então, o Brasil estava alinhado com os interesses dos Estados Unidos e o objetivo dos norte-americanos era evitar a instalação de novos governos socialistas na América Latina. Dessa forma, a principal função do Serviço Nacional de Informação era encontrar e reprimir focos de liderança comunista no Brasil. Na economia, o principal destaque do governo de Castelo Branco foi o Plano de Ação Econômica do governo . Seus objetivos eram os seguintes. O primeiro objetivo era conseguir a diminuição do déficit público. Isso significa que o governo deveria diminuir os seus gastos e aumentar a sua arrecadação e assim obter um saldo positivo em suas contas. O segundo objetivo era combater e controlar a inflação, ou seja, impedir a alta dos preços dos produtos e mantê-los estáveis e controlados. O lado negativo do Plano de Ação Econômica do governo foi o arrocho salarial dos trabalhadores. Isso significa que os trabalhadores não tiveram aumentos de salários e arcaram com a elevação dos preços, vendo cada vez mais reduzida a sua capacidade de compra com o mesmo salário. Este também foi um período de falência de inúmeras empresas brasileiras. Isso significa que a economia brasileira não enfrentava um bom momento. E para finalizar a análise do governo de Castelo Branco vamos falar do alinhamento político com os Estados Unidos. Nós já sabemos que a implantação da ditadura militar no Brasil e no restante da América Latina foi financiada e apoiada pelo governo dos Estados Unidos com o objetivo de impedir a implantação de novos governos socialistas. Dessa forma o Brasil ficou totalmente alinhado com os interesses dos norte-americanos depois da implantação do governo dos militares. Houve a revogação da Lei de Remessas de Lucro para o Exterior. Dessa forma as empresas estrangeiras podiam livremente transferir para os seus países os lucros obtidos com a exploração do mercado brasileiro. Essa medida tinha como principal objetivo favorecer a entrada de capital estrangeiro no Brasil facilitando principalmente o enriquecimento das empresas norte-americanas. Não podemos deixar de citar o rompimento das relações diplomáticas com o Estado Cubano. Na condição de aliado dos Estados Unidos e inimigo dos governos comunistas instalados pelo mundo afora, os militares brasileiros ajudaram no bloqueio econômico que praticamente quebrou a economia do governo cubano de Fidel Castro. Em nossa próxima aula iremos analisar o governo do segundo presidente da ditadura militar e iremos destacar o governo de Costa e Silva desenvolvido entre os anos de 1967 e 1969. Temos um pedido para fazer a você. Caso você queira apoiar a continuidade de nosso canal no Youtube leia a descrição do vídeo e faça uma doação para o nosso projeto. Outra maneira valiosa de nos ajudar é se inscrevendo em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe esta informação e ajude a manter o canal História e Ação Humanas. Desde já o nosso muito obrigado! Um forte abraço e até a nossa próxima aula! Olá pessoal, eu sou o Jener Cristiano do canal História e Ação Humanas e essa é a aula número 6 da nossa série de vídeos sobre a Ditadura Militar no Brasil. Na aula de hoje nós vamos analisar o governo do segundo presidente do regime militar implantado no Brasil em 1964. Estamos nos referindo ao governo de Costa e Silva desenvolvido entre 1967 e 1969. Nós dedicaremos especial atenção para a mobilização popular que lutava para restabelecer a democracia no país. Vamos analisar também a contra-ofensiva dos militares reprimindo, censurando, prendendo, torturando e desaparecendo com os opositores do regime. Abordaremos ainda o Ato Institucional número 5, o AI-5, o mais violento e repressivo de todos os atos institucionais. Na parte econômica daremos destaque para o milagre brasileiro, um momento de forte crescimento da economia nacional durante a Ditadura Militar. O segundo governo militar teve início quando o presidente Costa e Silva assumiu o poder. A principal característica deste período foi o fortalecimento dos instrumentos utilizados pelos militares para reprimir todos aqueles que eram contrários à nova forma de governo implantada em 1964. Como exemplo podemos citar a criação da Frente Ampla, um grupo de oposição que atuava fora do Congresso Nacional. A Frente Ampla era composta e liderada por importantes políticos no cenário nacional tais como João Goulart e Juscelino Kubitschek, ambos ex-presidentes do Brasil e até Carlos Lacerda, desta vez manifestando sua oposição ao regime militar. A principal característica da Frente Ampla foi lutar pela redemocratização do país por meios legais, contando, sobretudo, com o apoio da população. A Frente Ampla fazia oposição aberta e declarada ao governo da Ditadura Militar. Entretanto, como já sabemos, depois dos atos institucionais, todas as manifestações políticas que discordavam das decisões dos militares eram rapidamente desmobilizadas por serem consideradas ilegais. Na verdade, tudo o que era contra a Ditadura Militar era considerado ilegal, portanto passível de julgamento e condenação. A sociedade civil tinha uma noção cada vez mais clara de que estava ocorrendo a destruição da Constituição, da democracia e das liberdades individuais. Diante desta percepção inúmeros grupos entraram em cena para mobilizar a participação popular contra a Ditadura Militar. Em julho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu a passeata dos 100 mil. Greves de grandes proporções foram desencadeadas em grandes centros industriais do país, tais como nas cidades de Osasco, em São Paulo, e Contagem, em Minas Gerais. Os grupos políticos mais radicais não acreditavam que seria possível restabelecer a democracia no Brasil por meios pacíficos e legais. Eles decidiram então partir para a luta armada. Este é o caso de Leonel Brizola, líder de uma série de ações de guerrilha na Serra do Caparaó, situada entre Minas Gerais e Espírito Santo. Como já dissemos, a atuação da comunidade universitária foi rigorosamente vigiada, monitorada e reprimida. Militares disfarçados de civis ficavam dentro da sala de aula para vigiar a conduta dos professores universitários. A União Nacional dos Estudantes, a Uni, tentou realizar em segredo o seu congresso no interior de São Paulo. A tentativa foi fracassada porque os militares descobriram e prenderam todos os participantes do encontro. No campo cultural e artístico as coisas não foram muito diferentes. Toda a produção cultural, tais como peças teatrais, canções da música popular brasileira, cinema, livros, programas de rádio e televisão, tudo, absolutamente tudo, era monitorado e censurado pelos militares. Os autores das obras artísticas e culturais, com mensagens políticas de oposição à ditadura militar, eram vigiados, perseguidos, acusados e investigados pelos famosos inquéritos policiais militares. Para muitas pessoas a única saída viável era o exílio, ou seja, sair do Brasil e viver em outro país. Os militares perceberam que a oposição e as manifestações populares estavam se fortalecendo e tomando uma grande proporção. Diante dessa situação eles responderam aos opositores com a criação do mais violento aparato jurídico do regime militar. Estamos falando do Ato Institucional nº 5, o AI-5, algo de análise detalhada e exclusiva em nossa próxima aula. Quando os vídeos desse tema forem finalizados os slides dessa aula estarão disponíveis para o acesso público de professores e estudantes em nosso site. Caso você queira apoiar a continuidade de nosso canal no Youtube leia a descrição do vídeo e faça uma doação para o nosso projeto. Outra maneira valiosa de nos ajudar é se inscrevendo em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe essa informação e ajude a manter o canal Historiação Humanas. Adicione Historiação Humanas no Google Plus para receber todas as informações sobre o nosso canal. Desde já o nosso muito obrigado! Um forte abraço e até a nossa próxima aula! Olá pessoal! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e esta é a aula número 7 da nossa série de vídeos sobre a Ditadura Militar no Brasil. Nós ainda estamos analisando o governo do segundo Presidente Militar, Costa e Silva, governo desenvolvido entre 1967 e 1969. Na aula de hoje nós dedicaremos especial atenção para o Ato Institucional número 5, o AI-5, o mais violento e repressivo de todos os atos institucionais criados durante o regime militar implantado no Brasil. Antes de começar a analisar o AI-5 vamos revisar rapidamente a definição de Ato Institucional. O Ato Institucional é um conjunto de leis de exceção decretados durante os governos militares brasileiros. Lei de exceção significa lei que anula a Constituição, lei que anula a democracia, lei que anula o Estado de Direito, lei que anula as possibilidades de defesa de um cidadão em caso de atos de injustiça. Um regime político que cria leis de exceção é um governo que torna legal todas as medidas necessárias para combater seus opositores políticos com o objetivo de torná-los criminosos e fora da lei. Ou seja, dentre todos os atos institucionais nenhum outro foi tão destruidor da democracia a quanto o AI-5. Vamos analisar quais foram as suas principais características. Em primeiro lugar temos a autorização dada ao Presidente da República para que ele pudesse legislar. Ou seja, o presidente militar recebeu a permissão para criar leis. Isso significa que o poder legislativo estava anulado no Brasil. Significa que o povo não tinha mais qualquer representação política no Parlamento. Lembre-se, os deputados federais são representantes do povo. Porém, com um AI-5 essa representação deixou de existir. Foi por essa razão que o Congresso Nacional, a nível federal, as Assembleias Legislativas, a nível estadual e as Câmaras municipais foram colocadas em recesso. Como o Poder Legislativo estava agora concentrado nas mãos do Presidente da República, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores não tinham mais o direito de representar o povo, não tinham mais o direito de produzir leis. Toda essa responsabilidade e autoridade estava concentrada nas mãos das Forças Armadas. Em terceiro lugar destacamos a suspensão dos direitos políticos e das garantias individuais. Isso significa que se você fosse considerado culpado pelas novas leis criadas pelo governo militar, não haveria a possibilidade de recorrer aos direitos previstos na Constituição. Não haveria a possibilidade de ter direito a um julgamento justo e imparcial. Na prática significava que você já era considerado culpado mesmo antes do julgamento e caberia aos militares simplesmente decretar a sua penalidade, algo que na maioria das vezes acontecia secretamente, com o desaparecimento dos opositores da ditadura militar. Muitas dessas pessoas continuam desaparecidas até os dias de hoje. A quarta característica de destaque do Ato Institucional nº 5 foi a suspensão das imunidades da magistratura. Ou seja, os juízes perderam todas as suas imunidades que lhe davam certos privilégios e direitos, tais como apenas serem julgados pelos próprios juízes. Na prática isso significava que, se os juízes não tomassem medidas favoráveis aos governos da ditadura militar seriam perseguidos e punidos por eles. Outra coisa que fica evidente. Na prática a divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário deixou de existir. Todo o poder, toda a autoridade estava concentrada nas mãos da ditadura militar. E, para finalizar, o Ato Institucional nº 5 decretou estado de sítio por tempo indeterminado. Estado de sítio significa a suspensão temporária dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição. Ou seja, caso uma injustiça fosse cometida contra você não haveria a possibilidade de se proteger utilizando a Constituição brasileira, pois ela estava suspensa. Como já foi dito antes, você já era considerado culpado antes mesmo que qualquer julgamento fosse feito. Por todas essas razões o AIS-5 foi considerado o mais violento e o mais repressivo de todos os atos institucionais. O poder legislativo e o poder judiciário caíram de joelhos diante do regime militar. A Constituição estava suspensa. Todos os direitos políticos e liberdades individuais estavam canceladas. Todo o poder e autoridade encontrava-se nas mãos dos militares. Enfim, a democracia estava destruída naquele momento da história brasileira. Em nossa próxima aula iremos analisar o Milagre Econômico Brasileiro. Um momento de impressionante crescimento econômico do Brasil, responsável por colocá-lo na condição de oitava maior economia do mundo no início da década de 1970. Quando os vídeos deste tema forem finalizados, os slides desta aula estarão disponíveis para o acesso público de professores e estudantes em nosso site. Caso você queira apoiar a continuidade de nosso canal no Youtube, leia a descrição do vídeo e passe uma doação para o nosso projeto. Outra maneira valiosa de nos ajudar é se inscrevendo em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo entre seus amigos. Compartilhe esta informação e ajude a manter o canal Historiação Humanas. Adicione Historiação Humanas no Google Plus para receber todas as informações sobre as novidades de nosso canal. Desde já o nosso muito obrigado! Um forte abraço e até a nossa próxima aula! Oi pessoal! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e esta é a aula número 8 da nossa série de vídeos sobre a Ditadura Militar no Brasil. Na aula de hoje nós vamos finalizar a análise do governo do segundo presidente do regime militar. Para encerrar a aula sobre o governo de Costa e Silva daremos destaque para o Milagre Econômico Brasileiro, um momento de forte crescimento da economia nacional durante a Ditadura Militar. O crescimento da economia brasileira foi o principal instrumento de propaganda utilizado pela Ditadura para conquistar popularidade e legitimar a competência do governo liderado pelos militares. Entre os anos de 1968 e 1973 ocorreu o conhecido Milagre Econômico Brasileiro. O Milagre Econômico foi uma expressão criada para fazer referência a um momento de acelerado crescimento da economia nacional. A evidência desse crescimento econômico acelerado conhecido como o Milagre Brasileiro podia ser verificado principalmente pelas elevadas taxas do PIB, pela redução das taxas de inflação, pela forte entrada de capital estrangeiro no país, pelos investimentos do governo no setor industrial, nas telecomunicações, nos setores energético, siderúrgico e petroquímico, na agricultura, na mineração e na pecuária. Tivemos ainda uma série de investimentos no sistema bancário, no sistema financeiro e na construção civil. Ou seja, a economia brasileira cresceu em praticamente todos os setores. Como resultado tivemos um salto realmente impressionante em nosso PIB. Em 1968 o crescimento do PIB brasileiro foi de 4%. Cinco anos depois, em 1973, a taxa de crescimento do PIB brasileiro alcançou a impressionante marca de 14%. A proporção do Milagre Econômico foi tão significativa que esses números fizeram o Brasil alcançar a posição de oitava maior economia do mundo no início da década de 1970. O Milagre Econômico Brasileiro foi utilizado como uma forma de propaganda do governo militar com o objetivo de conquistar o apoio da população. Foi nessa época que surgiram eslogans tais como Brasil, Ame ou Deixo e Ninguém Segura Esse País. Essa propaganda que exaltava as conquistas econômicas sob a liderança dos militares acabou servindo para esconder a violência praticada pelo governo e para enfraquecer os grupos políticos de oposição. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, o Milagre Econômico Brasileiro teve um efeito colateral muito negativo. Este foi um período de forte concentração de renda, situação que favoreceu, sobretudo, a classe média brasileira, o grupo social que mais aproveitou todas as oportunidades proporcionadas pelo momento favorável da economia. De certa forma, os trabalhadores também foram favorecidos, pois este foi um período de crescimento da oferta de vagas de emprego. Entretanto, não há qualquer forma de comparar o favorecimento da classe média em relação à massa de trabalhadores brasileiros. O primeiro grupo foi sem sombra de dúvidas o que mais tirou proveito do crescimento econômico ocorrido entre 1968 e 1973. A concentração de renda neste período foi tão absurda que o ministro da Fazenda Delfim Neto criou uma expressão que ficou marcada na história. Segundo ele, era preciso, antes de tudo, fazer o bolo crescer para só depois ter condições de dividi-lo. Ou seja, era necessário primeiramente fazer a economia brasileira crescer para depois dividir os ganhos com toda a população. No entanto, até o momento em que esta aula está sendo gravada, ou seja, 50 anos depois da implantação da ditadura militar, uma das principais características sociais do Brasil é a concentração de renda. Ou seja, a maior parte da riqueza nacional continua concentrada nas mãos de poucas pessoas. O milagre econômico brasileiro foi encerrado em 1973. Neste ano ocorreu a famosa Crise do Petróleo, responsável pelo aumento do preço do produto a altitudes nunca antes vistas no mercado internacional. Como consequência teve início uma recessão econômica que atingiu todas as economias do mundo. Essa recessão econômica atravessou a década de 1970 e perdurou até o fim dos anos 80, fazendo com que aquele momento ficasse conhecido como a Década Perdida em razão dos baixíssimos níveis de crescimento econômico verificados em todo o planeta. O governo de Costa e Silva foi encerrado em agosto de 1969. O Presidente da República teve problemas de saúde e precisou ser afastado. Uma junta militar ocupou seu lugar e foi responsável pela modificação na Constituição de 1967 por meio da Emenda Constitucional nº 1. O objetivo era fortalecer e concentrar ainda mais os poderes do Executivo. Essa junta militar foi responsável pela escolha de outro general da linha dura para ocupar o posto de Presidente da República. O escolhido foi o General Emílio Garrasta Azul Médici. Ele e seu governo serão analisados a partir de nossa próxima aula. Caso você queira apoiar a continuidade de nosso canal no Youtube, leia a descrição do vídeo e faça uma doação para o nosso projeto. Outra maneira valiosa de nos ajudar é se inscrevendo em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe essa informação e ajude a manter o canal História e Ação Humanas. Desde já o nosso muito obrigado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi pessoal! Sejam bem-vindos ao canal História e Ação Humanas. Eu sou o Jener Cristiano e você está assistindo a aula número 9 sobre a Ditadura Militar no Brasil. Na aula de hoje começaremos a analisar o governo do terceiro presidente do regime militar. Estamos falando do governo de Garrasta Azul Médici ocorrido entre os anos de 1969 e 1974. O período de governo do general Garrasta Azul Médici ficou marcado na História como o período mais violento e repressivo da Ditadura Militar. Este período é tradicionalmente conhecido como os Anos de Chumbo. Entre 1969 e 1974 ocorreu uma violenta repressão contra os grupos políticos, instituições e indivíduos que faziam oposição aos governos militares. Os Atos Institucionais nº 1, 2, 3 e 4 e principalmente o AI-5, em conjunto com a Emenda Constitucional nº 1 e a Constituição de 1967, forneceram aos militares as ferramentas e as condições para eliminar, um a um, seus opositores políticos. Torturas, acidentes misteriosos, ataques cardíacos, suicídios e, principalmente, os desaparecimentos, foram comuns nesse período. Hoje, 50 anos depois da implantação da Ditadura Militar no Brasil, muitas pessoas tentam encontrar os restos mortais de seus familiares para formalizar um enterro e uma despedida de seus entes queridos. Somente os militares que participaram desse contexto histórico são capazes de fornecer as informações para que isso ocorra. Os principais episódios dos anos de chumbo do regime militar brasileiro serão analisados a partir de agora. A luta armada dos opositores da Ditadura Militar foi um dos maiores problemas enfrentados pelo governo de Garrastas Zumédici. O desenvolvimento da luta armada por parte dos grupos de oposição pode ser explicado pelo fechamento de todos os canais de diálogos legais por parte dos militares. Eles anularam a Constituição, destruíram o Estado Democrático de Direito, suspenderam os direitos políticos de inúmeras pessoas, acabaram com a representação do povo no Congresso Nacional, censuraram os meios de comunicação e reprimiram violentamente todo e qualquer grupo de oposição. Diante de um quadro como este, alguns grupos de esquerda escolheram a luta armada como instrumento de resistência contra a Ditadura Militar. Vamos analisar os principais momentos da luta armada a partir de agora. Entre os movimentos de guerrilha no campo podemos destacar a Guerrilha da Serra do Caparaó, em Minas Gerais. Este grupo guerrilheiro foi liderado por Leonel Brizola e foi desarticulado pelos militares em um curto período de tempo. Temos ainda a Guerrilha do Vale da Ribeira, em São Paulo. O líder desta vez era o militar Carlos Lamarca, morto pelo exército em 1971. Outro movimento de luta armada muito conhecido foi a Guerrilha do Araguaia, localizado no Pará. Todos estes movimentos de guerrilha foram desarticulados pelo exército brasileiro. Analisando um pouco mais profundamente estes movimentos de luta armada no campo percebemos que eles eram formados por jovens da classe média. Este grupo jovem acreditava que o capitalismo não iria se desenvolver no Brasil e que a implantação do socialismo iria ocorrer em um curto período de tempo, principalmente se houvesse o apoio da União Soviética. Na estratégia criada por estes grupos guerrilheiros, assim que tivesse início a Revolução Socialista no Brasil haveria a rápida adesão do povo no campo e na cidade para ajudá-los na luta armada. Esta teoria não se confirmou, o apoio do povo não aconteceu e os jovens guerrilheiros da classe média foram derrotados por militares profissionais treinados pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Vamos analisar a partir de agora os detalhes que permitiram ao governo da ditadura militar desarticular os movimentos de guerrilhas. Os militares criaram alguns departamentos especialmente para combater os indivíduos ou grupos de oposição. Os principais departamentos foram estes aqui. O Destacamento de Operações de Informações , Centro de Operações de Defesa Interna , e o Departamento de Ordem Política e Social popularmente conhecido como DOPS. DOI, CODE e DOPS eram os nomes dos serviços de inteligência criados especialmente para combater os guerrilheiros e quaisquer outros opositores da ditadura militar. Para aumentar a eficiência estes departamentos tiveram suas ações unificadas. Quando os guerrilheiros eram capturados eles eram torturados, às vezes até a morte, para entregar informações sobre seus companheiros e sobre o planejamento do grupo. Foi nesse contexto histórico que diversos presos políticos desapareceram misteriosamente para nunca mais serem encontrados. Ao fazer uso de todo este aparato repressivo os militares conseguiram desarticular completamente a luta armada por volta de 1974. O tripé composto pelo serviço de inteligência, pelas torturas e assassinatos liquidaram com a maioria dos grupos que tentavam derrubar a ditadura militar no Brasil. Falta falar ainda sobre a Guerrilha Urbana. Os principais grupos que adotaram a Guerrilha Urbana foram estes aqui. A Aliança Libertadora Nacional, ALN, cujo líder era Carlos Marighella, assassinado pelos militares em 1969. Houve ainda o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. As ações destes grupos eram caracterizadas por assaltos a bancos, carros fortes e sequestros a diplomatas estrangeiros para financiar o movimento de guerrilha e a resistência contra a ditadura militar. A operação mais conhecida da Guerrilha Urbana brasileira foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick. Ele teve a sua liberdade condicionada após a libertação de 15 presos políticos capturados pela ditadura militar. Seguindo o mesmo modo de operação ocorreram posteriormente os sequestros de diplomatas do Japão, Suíça e Alemanha, tendo como efeito colateral uma onda ainda mais repressiva por parte dos militares brasileiros. Em nossa próxima aula iremos finalizar o estudo sobre o governo de Garrastazu Médici. Nós vamos analisar a forma como a Copa do Mundo de 1970 e o Milagre Econômico Brasileiro foram utilizados politicamente pela ditadura militar para conquistar o apoio da população. Temos um pedido para fazer a você. Caso queira apoiar a continuidade de nosso canal no Youtube, leia a descrição do vídeo e faça uma doação para o nosso projeto. Outra maneira valiosa de nos ajudar é se inscrevendo em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe esta informação e ajude a manter o canal Historiação Humanas. Desde já o nosso muito obrigado, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Historiação Humanas. Eu sou o Gêner Cristiano e você está assistindo a aula número 10 sobre a Ditadura Militar no Brasil. Na aula de hoje vamos finalizar a análise do governo do terceiro presidente do regime militar Garrastazu Médici ocorrido entre os anos de 1969 e 1974. Como vimos nas aulas anteriores o governo do presidente Médici ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Para que um governo tão violento e repressivo se sustentasse por muito tempo era necessário que houvesse o apoio da maior parte da população. Este apoio foi conseguido em grande parte explorando os sucessos do futebol brasileiro e do milagre econômico brasileiro. Vamos analisar detalhadamente como isso aconteceu. Um dos mais importantes instrumentos de propaganda do governo militar foi o tricampeonato conquistado pela Seleção Brasileira de Futebol no México em 1970. O futebol era uma paixão nacional, um esporte amado por todo o povo. Lembre-se que na década de 1970 não existia a popularidade de outros esportes para competir com o futebol da mesma forma que acontece nos dias de hoje. Portanto, em 1970 a idolatria do povo pela Seleção Brasileira era muito maior do que nos dias atuais. Quando a Seleção Brasileira, comandada por Pelé, conquistou a taça do tricampeonato no México em 1970, foi criada uma grande oportunidade de exploração política do evento a favor do governo da ditadura militar. Aquela conquista teria sido apenas mais um reflexo do desenvolvimento e da competência alcançada pelos brasileiros sob a responsabilidade dos militares. Um dos slogans criados neste período foi Ninguém insegura este país. Ou seja, sob o comando dos militares o Brasil teria muito mais conquistas a fazer, pois os militares seriam mais capacitados para comandar o país do que qualquer outro grupo. Junto com a conquista da Copa do Mundo de 1970 houve ainda a exploração política do milagre econômico brasileiro. O crescimento da economia foi outro importante motivo para que as camadas populares apoiassem o regime militar. O milagre econômico brasileiro teve como consequências a maior oferta de empregos, o aumento dos níveis de consumo, a vinda de empresas multinacionais e um forte aumento das taxas do PIB. A forte elevação do PIB de 4% em 1968 para 14% em 1973 fez o Brasil alcançar o posto de 8ª maior economia do mundo. Obviamente isso era motivo de orgulho por parte dos brasileiros. Dessa forma os bons números da economia também foram utilizados como instrumento de propaganda do governo. O milagre econômico brasileiro era mais um sinal evidente da eficiência e da competência da administração liderada pelos militares no Brasil. Quando o ministro Delfim Neto foi questionado a respeito da concentração de renda e do arrocho salarial dos trabalhadores ele disse que era preciso, abre aspas, fazer o bolo crescer, fecha aspas, para só então dividi-lo com a população. Passados mais de 40 anos desde esta declaração do ministro Delfim o Brasil continua sendo um dos países com a maior concentração de renda do mundo. E assim nós terminamos a análise do governo de Garrastazu Médici. Em nossa próxima aula daremos início ao estudo do governo de Ernesto Geisel, o 4º Presidente da Ditadura Militar. Temos um importante pedido para fazer a você. Caso queira apoiar a continuidade de nosso canal no Youtube leia a descrição do vídeo e faça uma doação para o nosso projeto. Outra maneira valiosa de nos ajudar é se inscrevendo em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe esta informação e ajude a manter o canal Historiação Humanas. Desde já o nosso muito obrigado, um forte abraço e até a nossa próxima aula! Oi pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Historiação Humanas. Eu sou o Gêner Cristiano e você está assistindo a aula número 11 sobre a Ditadura Militar no Brasil. Na aula de hoje vamos iniciar a análise do governo do 4º Presidente do Regime Militar. Estamos nos referindo a Ernesto Geisel, homem que esteve no comando da Ditadura Militar Brasileira entre os anos de 1974 e 1979. A principal característica do governo de Ernesto Geisel foi o início de um processo de abertura política do país. De acordo com as palavras do próprio Presidente, essa abertura política deveria ser lenta, gradual e segura. Nós precisamos entender melhor o que significa uma abertura política lenta, gradual e segura. Em primeiro lugar é preciso compreender o contexto histórico internacional no qual foi tomada essa nova direção do governo militar. Nós precisamos compreender o que estava acontecendo no mundo na década de 1970 para que haja um bom entendimento do motivo pelo qual os militares brasileiros resolveram colocar em prática um processo de abertura política em nosso país. Em nossa aula número 2 nós vimos que a implementação dos regimes ditatoriais no Brasil e na América Latina foram influenciados pelo contexto da Guerra Fria. Depois da Revolução Cubana e da crise dos mísseis de Cuba, os Estados Unidos passaram a apoiar e financiar a instalação de governos militares na América Latina com o objetivo de impedir o surgimento de novos governos socialistas países apoiados pela União Soviética. Na década de 1970 as coisas mudaram significativamente. Se no início da década de 1960 o mundo ficou à beira de uma guerra nuclear envolvendo Estados Unidos e União Soviética, na década seguinte as duas maiores potências do planeta adotaram a política de coexistência pacífica. A coexistência pacífica teve como principal característica uma série de tentativas de aproximação entre norte-americanos e soviéticos com a intenção de reduzir a confrontação armada entre os dois países, uma vez que esta disputa apresentava a possibilidade de uma guerra nuclear. Para que você tenha uma idéia dos esforços de diálogo feitos entre Estados Unidos e União Soviética basta lembrar que ocorreu até mesmo uma visita do presidente soviético Nikita Khrushchev aos Estados Unidos para discutir acordos diplomáticos para restringir a produção de armas nucleares. Durante a década de 1970 ocorreu uma relativa flexibilidade nas relações envolvendo Estados Unidos e União Soviética, ou seja, a abertura política lenta, gradual e segura proposta pela Ditadura Militar Brasileira era um reflexo do momento vivido pela Guerra Fria. A flexibilidade nas relações envolvendo Estados Unidos e União Soviética produziu uma flexibilidade relativa na Ditadura Militar implantada no Brasil. O que o presidente Geisel queria dizer com uma abertura política lenta, gradual e segura é que o Brasil seria lentamente, muito lentamente redemocratizado de acordo com os limites e condições impostas pelos militares. Uma das principais características do governo de Ernesto Geisel foi o fim do milagre econômico brasileiro. A partir de 1974 o Brasil sentiu o impacto da crise do petróleo, responsável por afundar a economia mundial em uma longa recessão econômica. No Brasil, assim como no restante do mundo, a diminuição da atividade econômica gerou desemprego, redução das trocas empresas comerciais entre os países e inflação. Esses efeitos foram sentidos ao longo de toda a década de 1980. O aumento dos juros no mercado internacional fez a dívida externa brasileira alcançar patamares inéditos. A dívida brasileira, que era de US$ 3,9 bilhões em 1964, atingiu o valor de US$ 43,5 bilhões no ano de 1978. A crise do petróleo e o fim do milagre econômico brasileiro sinalizavam que tempos difíceis estavam chegando para ficar por um prazo que ninguém era capaz de prever. Com o objetivo de tentar reverter os resultados negativos deste novo contexto econômico o governo brasileiro promoveu o 2º Plano Nacional de Desenvolvimento PND. Investimentos significativos foram feitos no setor petrolífero, tendo início a extração de petróleo em águas profundas, uma inovação tecnológica genuinamente brasileira. Outra inovação tecnológica de destaque foi o Proalco, um programa que desenvolveu a utilização do etanol como combustível. É importante ressaltar a importância deste desenvolvimento tecnológico. Veja bem, atualmente o mundo inteiro discute o desenvolvimento econômico sustentável, principalmente por meio da redução da emissão de CO2 em função da destruição da camada de ozônio e do consequente aquecimento global. Em plena década de 1970 o Brasil desenvolveu um combustível altamente sustentável. Durante a primeira fase de seu ciclo de produção o etanol é uma planta, a cana de açúcar, consumindo gás carbônico e produzindo oxigênio durante seu processo de fotossíntese. Quando o caldo da cana é processado industrialmente ele se transforma em etanol, o álcool combustível, dessa vez emitindo CO2. Ou seja, há mais de 40 anos atrás o Brasil foi capaz de produzir uma alternativa energética inovadora e altamente sustentável quando comparada com a utilização do petróleo. Ninguém entende mais de cana de açúcar do que o Brasil. Nós plantamos cana de açúcar há mais de 400 anos. O Brasil desenvolveu um conhecimento a respeito de solos, climas e de variedade de cana de açúcar que é o único no mundo. Ou seja, o potencial de exploração dessa tecnologia ainda é muito grande. Neste período nós tivemos ainda acordos assinados entre Brasil e Alemanha Ocidental com o objetivo de construir as usinas termonucleares de Angra dos Reis. E assim nós terminamos a primeira aula sobre o governo de Ernesto Geisel. Em nosso próximo vídeo vamos analisar os avanços e retrocessos do processo de abertura política lenta, gradual e segura da ditadura militar brasileira. Para finalizar ajude a manter o canal Historiação Humanas. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe essa informação e ajude a manter o canal Historiação Humanas. Desde já o nosso muito obrigado, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi pessoal! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e você está assistindo a aula número 12 sobre a Ditadura Militar no Brasil. Nesta aula estamos dando continuidade ao estudo do governo do quarto presidente do regime militar. Estamos analisando o governo de Ernesto Geisel que esteve no comando da Ditadura Militar brasileira entre os anos de 1974 e 1979. Como dissemos em nosso último vídeo, foi no governo de Ernesto Geisel que teve início um processo de abertura política lenta, gradual e segura no Brasil. Isso significa que o nosso país estava passando, a partir daquele momento, por um lento processo de redemocratização dentro dos limites estabelecidos pelo governo militar. Houve, portanto, uma flexibilização relativa do regime militar. Flexibilização relativa significa que a Ditadura Militar estava em um processo de abertura parcial, ou seja, o Brasil estava em um processo de redemocratização comandado pelos militares. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, esse processo de abertura política lenta, gradual e segura teve avanços e retrocessos, muitos retrocessos. Ou seja, ao mesmo tempo em que os militares colocavam em prática a abertura política, outro grupo de militares que se opunham a este processo de redemocratização praticavam atos repressivos extremamente violentos. Este é o tema central da aula de hoje. No quadro comparativo a seguir vamos analisar os principais acontecimentos políticos do governo de Ernesto Geisel, ora caracterizados por ações de abertura política, outras vezes marcados por ações repressivas que resultaram na morte dos críticos do regime militar. Em 1974 tivemos como ponto positivo o crescimento eleitoral do Movimento Democrático Brasileiro , pois este partido político, que fazia oposição ao governo militar, alcançou a vitória nas eleições legislativas. Ou seja, o MDB conquistou a maioria da representação política no Congresso Nacional, tendo maiores condições de fazer oposição à ditadura militar. Por outro lado, o aspecto negativo ficou por conta da cassação do mandato do deputado Francisco Pinto depois que ele fez um pronunciamento ofensivo ao regime ditatorial chileno. Veja bem, o fato de ter feito um pronunciamento ofensivo ao governo militar de outro país foi motivo suficiente para que o seu mandato como deputado federal fosse cassado pelo governo brasileiro. Em 1975 as atividades de censura do regime militar foram parcialmente suspensas, algo que sinalizava um lento retorno da liberdade de expressão em nosso país. Por outro lado, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. No atestado de óbito do jornalista, produzido pelos militares, constava morte por suicídio. Entretanto, 37 anos depois este mesmo atestado de óbito foi alterado depois de investigações conduzidas pela Comissão da Verdade, órgão criado durante o governo da Presidenta Dilma Rousseff cuja finalidade é apurar as violações aos Direitos Humanos no Brasil no período compreendido entre 1946 e 1988. No novo documento consta morte ocorrida devido a atos de tortura ocorridos nas dependências do segundo exército em São Paulo. A partir de 1976 ocorreram tentativas de conter as ações violentas da linha dura do regime militar. Linha dura era o nome pelo qual ficaram conhecidos os militares que se opunham ao processo de redemocratização no Brasil e que continuavam torturando e matando os indivíduos que criticavam a ditadura militar brasileira. O General Ednardo Dávila, comandante do 2º Exército de São Paulo, foi destituído de sua função, uma vez que ele tinha conhecimento e concordava com as práticas violentas que ocorriam dentro do órgão que ele comandava. Por outro lado, a linha dura continuava agindo com as práticas que eram de seu costume. A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro sofreu um atentado a bomba. No mesmo ano o operário Manuel Fiel Filho foi assassinado na prisão do DOI-COD. Ocorreu também a decretação da Lei Falcão, uma lei que tinha como objetivo limitar a propaganda política na televisão. Em nossa próxima aula iremos analisar a Lei Falcão com maiores cuidados. Por enquanto basta você saber que a sua principal intenção era diminuir a capacidade do Movimento Democrático Brasileiro de conseguir uma nova vitória contra o governo militar nas eleições parlamentares. O ano de 1977 foi marcado por um forte retrocesso da abertura política lenta, gradual e segura que estava em curso no Brasil. Ocorreu o fechamento do Congresso Nacional. Ou seja, novas leis seriam colocadas em prática sem discussão e sem votação dos parlamentares. E, obviamente, as novas leis estariam em acordo com os interesses da ditadura militar brasileira. Não deu outra. Logo na sequência do fechamento do Congresso Nacional ocorreu a decretação do Pacote de Abril, lei que tinha como objetivo principal limitar a representação parlamentar dos grupos de oposição no Congresso Nacional. Em nossa próxima aula o Pacote de Abril e a Lei Falcão serão analisadas detalhadamente. Por fim, em 1978 ocorreram novas ações do governo que sinalizavam a continuidade da abertura política lenta, gradual e segura do governo brasileiro. Neste ano tivemos a revogação, ou seja, a anulação do AI-5, o mais violento e repressivo de todos os atos institucionais criados pela ditadura brasileira. Outro aspecto positivo foi a revogação da pena de morte e da prisão perpétua. Leis que tinham como objetivo principal punir e eliminar os opositores do regime militar aqui no Brasil. Os movimentos de oposição ao regime militar começaram a ganhar muita força. Dentre estes movimentos é importante citar as famosas greves no ABC Paulista lideradas pelo metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva e também em Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em destaque na sua tela temos a capa do Co-Jornal, de Porto Alegre, em 18 de junho de 1977. A manchete dá destaque para um dos principais instrumentos utilizados pelo governo militar para eliminar a oposição. Trata-se da cassação dos mandatos dos deputados que faziam oposição ao governo. O conteúdo do jornal foi analisado pelo Serviço Nacional de Informações, o SNI, órgão que tinha a função de descobrir e reprimir as ações políticas contrárias a ditadura militar brasileira. E assim nós terminamos a segunda aula sobre o governo de Ernesto Geisel. Em nosso próximo vídeo vamos finalizar os estudos sobre o governo Geisel. Vamos analisar detalhadamente a Lei Falcão e o Pacote de Abril. Se você gostou desta aula ajude o canal Historiação Humanas. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe esta informação e ajude a manter o canal Historiação Humanas. Desde já o nosso muito obrigado, um forte abraço e até a nossa próxima aula! Oi pessoal! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e você está assistindo a aula número 13 sobre a Ditadura Militar no Brasil. Nesta aula nós vamos finalizar o estudo do governo de Ernesto Geisel que esteve no comando da Ditadura Militar Brasileira entre os anos de 1974 e 1979. Antes tenho um recado para dar a você. Quer testar os seus conhecimentos para o Enem fazendo as questões das provas anteriores? Você quer fazer isso usando uma ferramenta que tem sua qualidade rigorosamente avaliada pela equipe da Fundação Lehmann? Além disso você quer medir o seu desempenho por meio de um relatório? Então não perca tempo e baixe o aplicativo Edu Enem. É de graça! O link também está disponível na descrição do vídeo. Na aula de hoje daremos destaque para a análise das pessoas desaparecidas durante a Ditadura Militar, para o Pacote de Abril e para a Lei Falcão. No dia 16 de maio de 2012 teve início a Comissão da Verdade, cujo objetivo é apurar as violações aos direitos humanos no Brasil entre 1946 e 1988. A Comissão da Verdade é responsável pela produção deste cartaz que traz fotos de inúmeros brasileiros e brasileiras que desapareceram durante a Ditadura Militar. As investigações da Comissão da Verdade são extremamente importantes pois estão permitindo rever e reescrever inúmeros episódios da História Brasileira ocorrida durante a Ditadura Militar. Entre 1964 e 1985 a História do Brasil foi escrita de acordo com o ponto de vista e a versão oficial dos militares que comandaram o Brasil. A História do Brasil está sendo reescrita a partir de novos dados e novas versões. Por exemplo, de acordo com a versão do governo da Ditadura Militar, a morte do jornalista Vladimir Herzog ocorrida no ano de 1975 foi causada por suicídio. Na versão atual, depois de investigações da Comissão da Verdade, a morte ocorreu em função da tortura praticada pelos militares. Outras mortes misteriosas de grandes opositores da Ditadura Militar ainda são um grande mistério. Vejam os seguintes casos. A morte de João Goulart no ano de 1976 teria ocorrido em decorrência de um ataque cardíaco. Isto de acordo com a versão sustentada pela Ditadura Militar. Atualmente este caso está sob investigação. O corpo do ex-presidente, o ex-presidente foi exumado e novos exames periciais estão sendo realizados. Existe a suspeita de que tenha ocorrido um envenenamento. Situação semelhante ocorreu com o jornalista Carlos Lacerda. Na versão da Ditadura Militar ele morreu em 1977 depois de sofrer um ataque cardíaco. Outro ex-presidente brasileiro que morreu sob condições suspeitas foi Juscelino Kubitschek. Na versão da Ditadura Militar a morte foi causada por um acidente automobilístico no ano de 1976. Desaparecimentos, suicídios, ataques cardíacos e acidentes de automóveis. Era assim que o governo, conduzido pelos militares, eliminava todos aqueles que discordavam de suas ações políticas. Imagine você, se hoje em dia cada um de nós resolvesse eliminar as pessoas que tenham um ponto de vista diferente do nosso, com certeza poucos iriam sobreviver. A partir de agora vamos focalizar a nossa atenção na Lei Falcão e no Pacote de Abril. Antes de começar as explicações é importante resgatar algumas informações a respeito do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. O MDB era um partido político que fazia parte do sistema bipartidário criado pelo governo militar. Portanto estamos falando de apenas dois partidos políticos com autorização para funcionar no Brasil durante a Ditadura Militar. De um lado estava a Arena, o Partido Político do Governo Militar e do outro lado estava o MDB, um partido político político que fazia oposição ao governo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, esta era uma situação de oposição política consentida, permitida, autorizada pela Ditadura Militar. Ou seja, o MDB só existia por causa da autorização dada pelos militares. Houve uma situação relacionada ao bipartidarismo que trouxe um grande desconforto aos militares. Trata-se do sucesso alcançado pelo MDB nas eleições parlamentares de 1974. Vamos tentar explicar o que isso significa. Quando o partido do governo tem a maioria de deputados e senadores no Congresso Nacional isto significa que ele vai conseguir a aprovação das leis de seu interesse sem maiores dificuldades. Por outro lado, quando o partido que faz oposição ao governo possui a maioria no Parlamento a situação se inverte. Ou seja, torna-se quase impossível conseguir a aprovação de alguma lei sem que haja o atendimento dos interesses do grupo político de oposição. Portanto, a vitória alcançada pelo MDB nas eleições parlamentares de 1974 causou um grande temor entre os militares, que por sua vez passaram a agir para evitar que a situação se repetisse nas eleições de 1978. Foi com este objetivo que foram criadas a Lei Falcão e o Pacote de Abril. É sobre eles que iremos falar a partir de agora. A Lei Falcão, criada em 1976, é bem simples de entender. Esta lei limitou a propaganda política no rádio e na televisão. O objetivo era restringir o máximo possível a comunicação da oposição representada pelo MDB com as camadas populares. Por exemplo, durante a propaganda eleitoral na televisão os candidatos ficavam parados segurando uma placa com o seu nome e número sem o direito de falar nada. Esta restrição na comunicação evitaria que o MDB criticasse o regime militar durante a propaganda eleitoral e aumentasse a sua popularidade perante o público. O Pacote de Abril foi criado em 1977. Esta lei tinha o objetivo de limitar a representação parlamentar do MDB no Congresso Nacional. A primeira medida do Pacote de Abril foi fechar o Congresso Nacional e colocá-lo em recesso depois que os parlamentares, cuja maioria era do MDB, recusaram a aprovação da Lei de Reforma do Poder Judiciário. A Lei Falcão também estabeleceu a extensão do mandato presidencial para o prazo de 6 anos e eleições indiretas foram mantidas para os cargos de Governador e Deputado Federal. Outra novidade do Pacote de Abril foi a criação do Senador Bionico que reservou 1 terço de todas as vagas no Congresso Nacional para os membros escolhidos pelo próprio governo militar. A adoção dessas medidas restritivas demonstrava que o processo de abertura política lenta, gradual e segura de Ernesto Geisel, possuía muitos retrocessos. Ainda assim, o contexto histórico era bem diferente daquele da década de 1960 e a população já conseguia perceber que o fim da ditadura militar no Brasil era uma questão de tempo. Uma eleição indireta ocorrida no ano de 1978 estabeleceu que João Figueiredo seria o novo presidente do Brasil, o último do período militar. É sobre ele que iremos falar em nossa próxima aula. Se você gostou dessa aula ajude o canal Historiação Humanas. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe essa informação e ajude a manter o canal Historiação Humanas. Desde já o nosso muito obrigado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi pessoal! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e você está assistindo a aula número 14 sobre a Ditadura Militar no Brasil. Nesta aula nós vamos iniciar o estudo do governo de João Figueiredo, o quinto e último presidente da Ditadura Militar Brasileira. Ele governou o nosso país entre os anos de 1979 e 1985. Na aula de hoje daremos destaque para a crise econômica da década de 1980, para as ações violentas da linhadura da Ditadura Militar que tentava impedir o processo de redemocratização do Brasil e para a Lei da Anistia que pretendia ser ampla, geral e quase irrestrita. A década de 1980 representa um momento de fronteira na política e na vida social do povo brasileiro. Havia basicamente dois caminhos a seguir. O retorno à democracia ou a manutenção da Ditadura Militar. A maioria da população escolheu o retorno à democracia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, ainda havia um grupo que pretendia manter a Ditadura Militar e colocar obstáculos para que a democracia não retornasse ao dia a dia do povo brasileiro. É sobre este processo de redemocratização do Brasil que vamos falar a partir de agora. O governo de João Batista Figueiredo teve início em meio a uma grave crise econômica. Neste momento da aula você deve se lembrar que esta situação ainda é um efeito da famosa crise do petróleo de 1973. O elevado aumento do preço do barril do petróleo no início da década de 1970 produziu efeitos negativos que atravessaram toda a década seguinte. A redução da atividade econômica em todo o mundo foi tão grande que no Brasil o período dos anos 80 ficou conhecido como a década perdida. O país vivenciava uma forte recessão da atividade econômica, ou seja, a economia brasileira passava por sérias dificuldades. No início da década de 1980 o Brasil enfrentava elevadas taxas inflacionárias, desvalorização da moeda nacional, arrocho salarial, elevação do nível de vida, elevação das taxas de desemprego e elevação da dívida externa. Além da tomada de novos empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional fazendo a dívida brasileira crescer ainda mais. No caminho da redemocratização do Brasil é importante destacar que em 1979 foi aprovada a Lei da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita. Esta lei anistiou, ou seja, perdoou todas as pessoas que haviam sido perseguidas pela ditadura militar em razão de suas ideias políticas. A exceção ficou por conta dos indivíduos envolvidos com terrorismo e a luta armada, que continuaram impedidos de retornar ao país. A grande polêmica da Lei da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita é que ela também foi aplicada aos militares que torturaram e mataram os indivíduos que fizeram oposição ao regime ditatorial instalado no Brasil. Quem não gostou nada do processo de retomada da democracia no Brasil foi a linha dura do regime militar. Lembre-se, linha dura é a expressão pela qual ficou conhecido o grupo mais radical e violento das Forças Armadas, que continuava a perseguir e praticar ações violentas contra os grupos políticos que eram considerados inimigos, ou seja, que eram considerados de esquerda, comunistas, socialistas, anarquistas, etc. e tal. Além disso, a linha dura era contra o retorno da democracia e a favor da continuidade da ditadura militar. A linha dura da ditadura militar reagiu com violência contra a redemocratização do país. Este grupo de militares radicais organizou um conjunto de ações para intimidar a sociedade civil no processo de abertura política. Bancas de revistas foram incendiadas no Rio de Janeiro e São Paulo. O jurista Dalmo Dallari foi sequestrado e agredido. No Rio de Janeiro ocorreram atentados a bomba na sede da Ordem dos Advogados do Brasil na Câmara Municipal e no Rio Centro. Em nosso próximo vídeo nós vamos encerrar as nossas aulas sobre a Ditadura Militar. Iremos destacar a reforma partidária que deu origem ao PMDB, PT, PDS, PTB e PDT. Também vamos falar sobre o movimento das diretas já, sobre a emenda Dante de Oliveira e sobre o processo de eleição indireta que colocou frente a frente Tancredo Neves e Paulo Maluf, terminando com a presidência de José Sarney. Se você gostou desta aula ajude o canal Historiação Humanas. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente, compartilhe esta informação e ajude a manter o canal Historiação Humanas. Desde já o nosso muito obrigado, um forte abraço e até a nossa próxima aula! Oi pessoal! Eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e você está assistindo a última aula sobre a Ditadura Militar no Brasil. Nesta aula nós vamos finalizar nossos estudos sobre o governo de João Figueiredo, o quinto e último presidente da Ditadura Militar brasileira. Vamos começar a aula de hoje com a reforma partidária que deu origem a novos partidos políticos, tais como o PMDB, PT, PDS, PTB e PDT. Também vamos falar sobre o movimento das diretas já e sobre a emenda Dante de Oliveira. Para finalizar a aula abordaremos o processo de eleição indireta que envolveu a disputa pela presidência da República entre Tancredo Neves e Paulo Maluc, terminando com a tomada da direção do país por José Sarney. No ano de 1979 foi promovida uma reforma partidária. Era o fim do bipartidarismo que envolvia apenas dois partidos políticos. Como já é de seu conhecimento havia apenas a Arena, Partido Político do Governo Militar e o MDB, Partido Político da Oposição que só existia por causa da autorização dada pelos militares. Com a reforma partidária foi estabelecido o pluripartidarismo, ou seja, foi dada a permissão para que vários partidos políticos tivessem representação legal na sociedade brasileira. Preste muita atenção. A intenção dessa reforma política era dividir o grupo oposicionista reunido no MDB explorando as suas diferenças internas. Em outras palavras, o objetivo da reforma política de 1979 era enfraquecer a oposição e prolongar o máximo possível a ditadura militar no Brasil. Todos os partidos citados a partir de agora foram fundados em 1980. Começaremos pela criação do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. A lei da reforma partidária estabeleceu a obrigatoriedade de colocar a letra P, que significa partido, em todos os interessados em participar legalmente do processo de representação política. Dessa forma o MDB simplesmente transformou-se em PMDB. Houve também a criação do PDS, Partido Democrático Social. Este partido político era comandado por José Sarney. É importante ressaltar que o governo militar queria se livrar da arena, que se transformou em PDS. Em outras palavras, o PDS era o novo nome da antiga arena, o Partido Político da Ditadura Militar. Outro partido político de destaque deste período foi o PDT, Partido Democrático Trabalhista, liderado por Leonel Brizola. Outro destaque da reforma partidária de 1979 foi a criação do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Este partido foi liderado por Ivete Vargas e era uma tentativa de resgatar a herança política de Getúlio Vargas. Por fim tivemos a criação do PT, Partido dos Trabalhadores. Este partido foi resultado da união entre operários, marxistas, intelectuais e católicos da pastoral da Igreja em um mesmo grupo, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a situação ficou da seguinte forma. De 1965 até 1980 vigorava no Brasil o bipartidarismo envolvendo a disputa entre a Arena e MDB. A partir de 1980 temos o retorno do pluripartidarismo contando com a participação do PDS, PMDB, PDT, PTB e PT. Em novembro de 1981 foi decretado um novo conjunto de leis com o objetivo de diluir ainda mais a oposição para as eleições gerais de 1982. Os partidos foram obrigados a lançar candidatos próprios para todos os cargos, os votos eram vinculados e as coligações foram proibidas. No ano de 1984 cresceram as manifestações a favor da campanha Direta Já, com o objetivo de pressionar o Governo e o Legislativo a aprovar o voto direto para a escolha do Presidente da República. Milhões de brasileiros foram às ruas e participaram de comícios nas maiores capitais do Brasil com o objetivo de apoiar a Emenda Dante de Oliveira, que propunha justamente a votação direta para a escolha do novo Presidente da República. Esta emenda foi apresentada e rejeitada no mesmo ano de 1984. Entretanto, mesmo sem conseguir a quantidade suficiente de votos no Congresso Nacional, a Emenda Constitucional Dante de Oliveira enfraqueceu o Bloco de Apoio ao Governo Militar. Ocorreu então uma eleição indireta para a escolha do novo Chefe do Poder Executivo. Votação indireta é aquela que ocorre sem a participação do povo. A votação era feita, portanto, pelos representantes do povo, os deputados federais que compunham o Congresso Nacional naquele momento. A princípio a disputa envolvia Tancredo Neves do PMDB e Paulo Maluf do PDS. Posteriormente disputas internas dentro do PDS fizeram surgir a Frente Liberal, um conjunto de dissidentes liderados por Aureliano Chaves e José Sarney. A nova configuração política para esta eleição indireta fez surgir a Aliança Democrática, Frente Liberal Nacional, mais o PMDB, lançando Tancredo Neves como presidente e José Sarney como seu vice. Do lado oposto permaneceu a candidatura de Paulo Maluf do PDS. A votação deu a vitória para a Aliança Democrática. É importante ressaltar que a cisão dentro do PDS foi de fundamental importância para a vitória de Tancredo Neves, pois a oposição sozinha não teria votos para eleger o sucessor de João Batista Figueiredo. Praticamente na véspera de assumir como primeiro presidente após 21 anos de ditadura militar, Tancredo Neves adoece e falece no dia 21 de abril de 1985. José Sarney então assumiu o posto de Presidente da República. Era o fim da ditadura militar brasileira e o início da redemocratização em nosso país. Bem pessoal, finalizamos aqui as nossas aulas sobre a Ditadura Militar no Brasil. Se você gostou desta aula ajude o canal Historiação Humanas. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe esta informação e ajude a manter o canal Historiação Humanas. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua paciência e atenção. Desde já o nosso muito obrigado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.